Investimento global em finanças verdes salta, com destaque para a Ásia, mas ainda existe uma lacuna de capital para fazer a transição. Saiba mais agora. Hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo no cenário global, os eventos climáticos. A Ásia realmente tem sido um foco de movimentos, de iniciativas, se tornou um centro de referência para finanças sustentáveis, vários países asiáticos. E aí, alguns que chamaram atenção na China, o que mais chama atenção, uma SCP, iniciativas em Hong Kong, Japão, Bangladesh, Singapura. Você vê esse movimento se espalhando pelas principais economias asiáticas, mas quem mais tem se destacado nessa discussão específica é a China, que depois de décadas de crescimento muito rápido, colocou como prioridade o desenvolvimento sustentável, estabeleceu metas para atingir a neutralidade de carbono até 2060. E parte da estratégia de desenvolvimento sustentável é impulsionar o mercado de finanças verdes. Eles colocaram isso no plano quinquenal deles, que é o plano econômico da China. E aí, a partir desse entendimento de que você precisa conseguir financiar a transição e financiar o desenvolvimento sustentável. E aí, o Banco Central da China, o Banco Popular da China, define essas finanças verdes como serviços financeiros prestados para atividades econômicas que apoiam a melhoria ambiental, a mitigação das mudanças climáticas e a utilização de recursos eficientes. Então, assim, eles têm uma definição específica ali e eles definem uma lista de ações, uma lista de iniciativas para atingir os objetivos com esse grau de financiamento. Já tem o plano chinês para desenvolver essas finanças verdes. Ele tem a primeira menção, a primeira atividade, como foi em 2015. Então, já tem uns anos. Então, acho que mostra ali o porquê que a China acabou ganhando destaque. E ela, assim, tem mais de uma iniciativa por ano desde 2015. A lista é enorme. Mas as mais recentes, eles fizeram em 2021 um plano verde de avaliação de desempenho financeiro das instituições financeiras. Em 2021, eles fizeram diretrizes para a divulgação de informações ambientais por parte das instituições financeiras. Em 2021, eles fizeram um catálogo de projetos de títulos verdes. Eles estão em um esforço grande que tem resultado em destaque em finanças verdes. O mercado de títulos sustentáveis é o segundo maior, fica atrás só dos Estados Unidos. Eles só nos três primeiros trimestres de 2021 atingiram quase 10 bilhões de dólares, que é 20% dos títulos verdes emitidos no período. Então, assim, eles criaram um plano que vem ali desde 2015. Eles têm as iniciativas e o mercado está crescendo. Então, eles desenvolveram o mercado de carbono, de comércio de carbono. Também chamaram a atenção pelo volume movimentado. Eram mais de 2 mil empresas quando foi lançado em 2021. No final do ano, eles tiveram um faturamento total acima de 1 bilhão e um volume de negócios de 179 milhões de toneladas de carbono. A China está conseguindo avançar do ponto de vista de finanças verdes. Ainda existe, obviamente, um grupo de ambientalistas bastante crítico do mercado de carbono em específico. Diz que é só uma desculpa para não substituir a matriz energética. Mas fato é que a China está se destacando por executar o plano que concebeu lá atrás, em 2015. E aí, eles estão até em outras áreas, assim, de desenvolvimento. Então, tipo, ah, o objetivo é finanças verdes para atender o objetivo de desenvolvimento sustentável. E aí, eles estão indo além da parte de instrumentos financeiros e estão criando zonas pilotos, né, cidades em que você faz um financiamento específico para mudar a estrutura urbana. Eles estão criando incentivos para redução de emissão de carbono. Está realmente um plano bem abrangente. Tem sido usado como referência. A questão é mais o quanto, né, todo esse instrumento de finanças verdes vira desenvolvimento sustentável. Existe um espaço para crescer muito grande, apesar de ser um destaque nesse mercado. Ainda assim, os títulos verdes foram, em 2020, só 1% do total dos títulos chineses. Então, essa ideia de que está crescendo, mas que ainda falta, que ainda tem espaço para crescer, de que precisa ir mais rápido, está muito forte na China e no mundo. Mas, de fato, ela tem inspirado países vizinhos a se mexer também. Então, a gente vê Hong Kong também tem seus movimentos, inclusive de setor privado. Então, aí vai ter que aparecer na tela aqui, porque pronúncias, né, mas a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, que é uma grande instituição do mercado de ações lá, anunciou um conselho internacional de mercado de carbono, né, para explorar oportunidades na região. Então, não é só para Hong Kong, envolve países vizinhos como a própria China, Austrália, Nova Zelândia. O Japão chamou bastante atenção, porque eles estão focando no uso de blockchain para desenvolvimento sustentável, o que chamou atenção, porque blockchain costuma ser atacado como uma das tecnologias mais problemáticas, porque o Proof of Work, né, usa muita energia. Mas o projeto deles é justamente para usar a tecnologia blockchain de modo a conseguir, né, certificação de que toda a cadeia produtiva é limpa, enquanto substitui o mecanismo de Proof of Work, que é o que torna a tecnologia pouco sustentável. Então, você vê, assim, várias frentes, seja de tecnologia, seja de desenvolvimento de novos instrumentos financeiros. A Ásia realmente está, assim, ainda que precise crescer mais e mais rápido, são países que realmente colocaram ali uma prioridade e estão desenvolvendo as ações que eles se propuseram. Então, a gente tem que acompanhar, e aqui no Casts a gente vai continuar fazendo isso, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando. Até semana que vem. Acompanha aqui. Tchau, tchau.